Agora gente, chega aí porque agora a gente já foi no samba, né? Agora vamos dar uma passeada no forró? Que cavaleiro do forró já tá aqui junto com a gente? Tudo bom, Peruana? Seja bem-vindo, Peruana e Dani, tudo bom? Essa mulher que ela é toda boa, gente. Uma sexta-feira, né? Poder retornar no seu programa é sempre bom, gente. Uma delícia, uma delícia. Inclusive, vocês já marcaram o território do Maranhão, né? Não, aí a gente é de casa, né? Até porque temos história linda. Conta pra gente, quando é que vocês estão fazendo show aqui esse final de semana? Eu tô sabendo que, inclusive, tem uma ação muito interessante integrada, né? Hoje vamos estar no Passo do Lumiar, no... Lá no Casarão, Cavaleiros do Forró fazendo o segundo Halloween. É a reabertura, se eu não me engano, dessa casa maravilhosa, com uma mega estrutura, segurança. A moçada pode ir, pode curtir a festa, super VIP. Estão todos convidados a fazer a festa junto com o Cavaleiros na noite. Mandar um abração logo pro Cláudio, Cláudio Casarão também, que tá nos assistindo. Nosso querido Cláudinho Casarão, é, né? Ele falou que não perde seu programa. Olha, coisa boa, um beijo, inclusive, pra todo mundo de Passo do Lumiar, Davi, obrigada aí a audiência de vocês. Eu sei que a galera participa mesmo. Quando a gente vai por lá, a gente vê o reconhecimento do público. É muito importante pra gente o carinho de vocês. Eu já aproveito pra agradecer. Mas e aí, o show, então? Vocês estão preparando o quê? Rapaz, estamos preparando muita coisa, na realidade, porque esse ano é o 12º ano da banda, já 12 anos de estrada. Inclusive, você é nossa convidada. Por onde a gente tá passando, estamos convidando todo mundo. É verdade, estamos convidando todos os nossos amigos. Pra dia 20 de novembro, Cavaleiros do Forró, gravação do nosso DVD, é oficial, viu? Oficial. Oficial, Cavaleiros do 12 anos. Você que é fã da banda, o Alex até disponibilizou ônibus e tudo pra galera que quiser curtir mesmo. Olha, que legal. Então, moçada, é só entrar em contato no nosso Facebook lá, no nosso Facebook oficial. Entra no site www.cavaleirosdoforró.com. Lá vai ter o link do Facebook. Você entra em contato com a nossa produção. E lá eles estão organizando bem direitinho como é que funciona essa questão do translado pros nossos fãs que quiserem estar lá. Pra estar pertinho. É sempre bom, né? Tem que fazer isso por eles, né? Afinal de contas, o que seria? É porque a gente sempre fala isso, que o artista tem um talento, mas o sucesso quem faz é o povo. É isso aí. Esse reconhecimento é super importante. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos dançar? Olha, eu já aproveito pra mandar um beijo especial pra todo mundo que tá ligado junto com a gente. Um ótimo final de semana. A gente vai se despedir do nosso Chega Aí, agora dançando aquele forró gostoso. Simbora, Cavaleiros do Forró. Vamos que vamos. Agora chegou a sua vez. Pode correr. Pode correr. Vai correndo atrás. Sucesso, Cavaleiros do Forró. Todo mundo vai dançar. Vai, vai dançar. Nunca diga dessa água, nunca beberei. Tanto levadão agora, eu já me cansei. Eu te valorizava todo dia, toda hora. Você que me deixou. E agora é você que chora. Vai, vai, vai correndo atrás. Eu já tô em outra, vai correndo atrás. Vai, vai, vai correndo atrás. Eu já tô em outra, vai correndo atrás. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo aí, tá vendo aí. Me desprezou agora, vive atrás de mim. Tá vendo aí, tá vendo aí. Sucesso nosso, sucesso, Cavaleiros do Forró. Eita, que o peruano agora tá lá, Cavaleiros do Forró. Oi, bebê. Nunca diga dessa água, nunca beberei. Tanto leva não, agora eu já me cansei. Eu te valorizava todo dia. Tanto leva não, agora eu já me cansei.